Atenção equipe de reportagem a favor Boa noite pra você No segundo dia da operação Aliança que combate o tráfico de drogas A polícia apreendeu armas e até munições de uso exclusivo das forças armadas Em uma oficina que seria usada para desmanchar carros roubados Foram encontrados vários veículos importados e até material de campanha de um deputado federal Algumas ambulâncias também estavam no local E a polícia suspeita que elas seriam usadas para transportar drogas Foram cumpridos 27 mandados de prisão e outros 27 de busca e apreensão Em Manaus e em dois municípios do interior do Amazonas A operação Aliança começou ontem com a prisão de cinco membros da quadrilha no conjunto Belvedere Zona Centro-Oeste de Manaus Foram apreendidos 71 quilos de maconha, um quilo e meio de pasta base de cocaína Além de uma metralhadura 9mm, uma pistola e munições Hoje mais 31 pessoas foram presas Entre elas, Hebert Bastos Andrade, de 31 anos Ele é apontado como líder da quadrilha E apesar de ter sido preso no ano passado por porte de drogas, conseguiu liberdade Na verdade é um único grupo, dividido em células E que cada um tinha uma responsabilidade, tinha uma função Durante a operação, foram apreendidas drogas, aparelhos eletroeletrônicos, dinheiro e armamento pesado Foi apreendido um fuzil 762, que é uma arma de guerra de uso exclusivo de forças armadas E esse em especial foi roubado do exército peruano Nessa oficina, na Zona Sul, os policiais encontraram maconha, pasta base de cocaína, uma metralhadora Pistolas de uso exclusivo das polícias, colete à prova de balas e munição Que só pode ser usada pelas forças armadas Mais de 50 veículos estavam no local O armamento e as drogas eram escondidos nas latarias dos veículos Duas pessoas foram presas Segundo a polícia, o proprietário usava a oficina como fachada O objetivo era não chamar a atenção da vizinhança Só que o local era usado como desmanche Principalmente de veículos importados Aqui, os policiais civis encontraram esse veículo Avaliado em mais de 150 mil reais Esse carro, também importado, era usado frequentemente por Herbert Bastos O veículo é blindado E foi avaliado em mais de 200 mil reais Além dos carros de luxo, os policiais também encontraram ambulâncias Uma da Suzã e outra da Funasa Além de duas picapes Para a polícia, esses veículos podem ter sido usados para transportar drogas em Manaus Ele presta serviço para empresas, presta serviço para órgãos públicos Pelo que a gente vê, carros de órgãos públicos aqui no local E isso pode até facilitar a quadrilha A transportar droga de um local para o outro Utilizando, de repente, esses veículos Até um ônibus da empresa Trans Manaus estava na oficina E entre os veículos, a polícia encontrou esse Dentro, material de campanha eleitoral Panfletos e CDs com jingles Além de cartas de eleitores e remédios O carro pertence ao deputado federal Henrique Oliveira Todos os veículos foram periciados Parte deles, levada para a Delegacia Geral em Manaus O deputado federal Henrique Oliveira Informou a nossa produção que o carro apresentado na reportagem Estava na oficina desde a semana passada Que foi levado ao local por um funcionário dele O parlamentar disse não conhecer Herbert Andrade O dono da oficina, apontado como líder da quadrilha presa hoje A Suzana informou que a ambulância encontrada no local Pertence à Fundação de Medicina Tropical E que a oficina JF Diesel Ganhou licitação para recuperar algumas ambulâncias do estado A nossa produção tentou entrar em contato Com a sede da Funasa em Brasília Mas não obteve resposta Hoje à tarde, homens invadiram uma casa No São José, zona leste de Manaus Eles agrediram seis pessoas E saíram de lá com alguns produtos Mas minutos depois, foram presos pela polícia Bruno Farias da Silva Leandro Oliveira Bastos E Cassie Johnny Bastos da Silva Foram presos depois de assaltarem Esta casa Haviam trazendo em uma bolsa um notebook Qual se encontra dentro da viatura Duas facas e uma pistola 765 A família tinha acabado de almoçar Quando os quatro homens entraram na casa Anunciando o assalto Eles pediram dinheiro E usaram a faca que o pai cortava o abacaxi Para amedrontá-los Antes de sair da casa Eles agrediram as filhas do casal Um dos assaltantes Deu uma coronhada na cabeça De seu Raimundo Dono da residência A esposa dele também foi ferida Bateram com um revólver Na minha cabeça Como é que foi isso? Como é que eles chegaram aqui? Eles chegaram, bateram na porta Que uma menina foi abrindo E eles invadiram Os quatro de uma vez A polícia chegou e ele saiu correndo Machucaram vocês? Sou minha mãe E deram a porrada do meu pai E ameaçaram os dois meninos Um quarto integrante da quadrilha Um menor de idade Foi preso agora à tarde E foi encaminhado à delegacia de menores E na tarde de hoje Dois homens armados Levaram cerca de seis mil reais De uma mulher grávida De oito meses Tiros chegaram a ser disparados Contra o carro da vítima Ingrid Pereira De 28 anos Tinha acabado de sacar o dinheiro Neste banco Do bairro Educandos Ela estava acompanhada da mãe E voltava para casa Quando foi surpreendida O assalto ocorreu No cruzamento Da avenida Castelo Branco Com a 7 de setembro A vítima esperava Este sinal abrir Quando dois homens Em uma moto azul Pararam ao lado Da porta do motorista Antes mesmo De anunciarem o crime Os assaltantes Dispararam dois tiros Depois disso O carona da moto Puxou a bolsa da jovem A dupla fugiu De acordo com a mãe de Ingrid Por um milagre Ninguém foi atingido Ela disse ainda Ter visto um dos assaltantes Dentro da agência Enquanto esperava A filha fazer o saque Rapaz Estava dentro do banco Um de camisa azul Ele estava dentro do banco Ele estava observando ela Quando o caixa Estava com dinheiro Lá Ele estava observando ela Ele foi Pagou um papelzinho Lá no caixa Aí foi para o meu lado Sentou do meu lado E ficou observando ela Agora A expectativa da polícia É que as imagens Feitas por esta câmera Do CIOPS Instalada no cruzamento Onde tudo aconteceu Ajude a solucionar o crime Uma campanha nacional Incentiva a denúncia De violência sexual Contra crianças e adolescentes Hoje o alerta foi feito Em várias capitais do país Aqui em Manaus Cerca de 60 mil pessoas Participaram As lembranças da infância São cheias de dor e tristeza Essa adolescente de 15 anos Foi vítima de abuso sexual Eu fui abusada pelo meu pai Desde 18 anos Eu era abusada todos os dias Praticamente Neste abrigo em Manaus 30 adolescentes recebem ajuda De psicólogos Para tentar superar o trauma As vítimas de abuso sexual Na maioria das vezes São meninas que convivem Com a vergonha e com o medo Não sabem a quem recorrer E não denunciam E em alguns casos A baixa autoestima Leva às drogas e à prostituição Hoje uma campanha nacional De combate ao abuso sexual Percorreu as ruas De 17 capitais brasileiras Em Manaus Mais de 60 mil pessoas Fizeram o alerta Com faixas e cartazes A mobilização ganhou O apoio da atriz Suzana Vieira E o bom humor Do humorista do SBT David Brasil Que deixou seu recado Denuncie Pois os casos De crianças Que sofrem Abusos sexuais É uma coisa Só que absurdo O Amazonas Registrou este ano 425 denúncias De abuso sexual E a campanha Vai continuar Vão ser feitas Em rodoviárias Aeroportos Barcos Hotéis Pousadas De diz que denúncia De ver qualquer Caso Que a pessoa Teste desafiado Para ligar Imediatamente E denunciar No Brasil São Paulo É o estado Com mais denúncias E em todo o país Os conselhos tutelares Acompanham as vítimas E traçaram O perfil dos casos Os casos Acontecem geralmente Com pessoas Que são conhecidas Ou de dentro de casa As pessoas No caso Que estão mais perto Da criança E do adolescente Esse é um perfil Que está sendo Realmente Apontado Por todos os casos Que vem acontecendo Não só na cidade De Manaus Mas em todo o Brasil A gente não tinha Muito infância Entendeu Eu queria ter brincado Mais Eu queria ter Vivido assim Uma infância Melhor As denúncias De violência sexual Contra crianças E adolescentes Podem ser feitas Pelo diz que sem Ou pelo diz que denúncia local O número é o 181 Em instantes Carregamento de madeira ilegal É apreendido em Manaus E ainda Índios que ocupam Área de proteção ambiental Na capital Afirmam que não vão deixar O local Nos voltamos já Tchau 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 Tchau